Ela vem cheia de amor pra dar Ela faz todo mundo belirar Ela tem jeito de provocar Que bole, que bole, menina, bole, que bole, que dá Ele vem cheio de taranulhar Ele dá querendo me devorar Ele dá bandeira sem se tocar Bole, que bole, menino, bole, que mole, que dá Eu vou te fazer suar, aham Eu vou te fazer tremer, aham Eu vou te fazer pirar, aham Eu vou te mostrar, menino, tudo que você quer Tiozinho, deixa essa bundinha e vem Tiozinho, deixa aqui pra mim, meu bem Tiozinho, deixa essa bundinha e vem 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 Ele vem cheio de amor pra dar Ele faz todo mundo belirar Ele tem um jeito de provocar Bolle, que bole, menino, bole, que mole, que dá E ela vem cheia de taranulhar Ela dá querendo me devorar Ela dá bandeira sem se tocar Bolle, que bole, menino, bole, que mole, que dá Eu vou te fazer suar, aham Eu vou te fazer tremer, aham Eu vou te fazer pirar, aham Eu vou te mostrar, menino, tudo que você quer Tiozinho, deixa essa bundinha e vem Tiozinho, deixa essa bundinha e vem Um dia a dia, deixa saber de mim Um dia a dia, deixa aqui pra mim também Um dia a dia, deixa saber de mim Te quero, te quero, te quero, te quero Gostou?